O que é o passagem? Morro jogo de água. Assim não vai longe, se ele já tem muita fanca da linha. Minhas irmãs e senhoras do Paternal, que culpa tenho eu, se eu mantém caro e limpar para fazer um remédio. É perfeito, seu Jorge, é perfeito Quem o mandou vai ter como, agora de frente. Ótimo. Gente, ó, já marquei isso semana passada, né, não dá mais pra bagaia, se ligar e atrás, tá? Grita aí, de novo. Minha minha senhora, que culpa tem, meu? Sim, eu vou te caro, tem mal pra fazer o remédio. É bem feito, seu Jorge, é bem feito. Quem manda o seu colo, agora é Deus. Viva, 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 até que escolhem uma linda e saiam as vivas. E que sorte, que sogra, que mulher. Ah, diabos, maldito foi o dia em que eu dei a minha mão, antes que desse nada de pé e um coito se arrebentasse aqui, a tua mãe e a tua geração. É preciso tomar uma resolução, a mãe, a mãe, você tem razão. Essa é praguinha, essa é covardia. Vou agora mesmo ensinar aquelas víboras. Quem é víboras? Não, não, não é o tio. Quem? Olha, ela quer dizer coisa, ela fala na música, certo? Obrigado.